Um conselho que foi o gan que me deu Quando deu uma treta minha com um comediante Teve um comediante que ele se recusou a fazer show no mesmo lugar que eu Se fosse receber o mesmo cachê Porque de acordo com ele, quem é a Niwagra? Muito tempo atrás isso E eu já sei quem é e não vou falar Lógico, subiu no palco Me chamando no palco, me chamou de open mic Chamou agora um open mic que tinha feito o Ju há duas semanas atrás Chamou um open mic agora que estourou e vamos ver se ele é bom mesmo Botou o microfone no... Mas de graça ou tu foi cuzão com ele? Não fui nada, meu irmão, eu era fã do cara Caralho De graça, não foi com a minha cara Quando chegou aqui em São Paulo, a galera soube dessa treta Aliás, eu não sei quem é não E aí a galera não sabia e marcou um show comigo no Barbarama de convidados Fui eu, só uma dúvida Fui eu E aí a gente fez o show, quando eu tava terminando o show foi dar os recados E eu tava dando os meus recados Eu morava em Recife ainda, tava vindo fazer show aqui Falei, pô, a galera, todo mundo que quisesse te colar no meu show Tá convidado toda quarta-feira lá no Recife Quem for é do VIP Porque, pô, a passagem é cara pra caralho Não, mas o que eu posso fazer é dar o VIP E aí o maluco pegou o microfone de mim Quando ele pegou o microfone de mim Ah, pô, a gente tá em cena, né? Ele tem alguma piada pra fazer, você solta Eu soltei, ele falou É, deve ser muito bom o seu showzinho lá em Recife mesmo Por que você não faz o que o nordestino sabe fazer em São Paulo E vai trabalhar numa portaria? E aí, pois é, aí ficou um climaço, assim Tipo, sei lá, na cabeça dele foi uma piada O que que foi, o sócio ele queria, não sei o que que foi Nesse momento, eu falei Estamos no show de humor, tem que fazer piada Eu ia pegar o microfone de volta e falar assim Pelo menos eu consigo trabalhar na portaria Porque numa emergência eu alcanço o botão do último andar Porque o cara era muito baixoso, muito grande Eu tava pensando em outra pessoa Na hora que eu fui pegar o microfone Eu percebi que não era piada Porque essa pessoa puxou um referência Respeito, né? Então, eu falando de tal que sou humorista de verdade Estou em cartaz, estou assim Aí eu Aí eu enchi, mano Saltou, veio aqui E aí tava um brother comigo também Que eu não vou falar que eu não Isso é uma merda do caralho, mano Pois é, então Aí o maluco me segurou e falou Vamos lá, vamos lá, fora fumar um cigarro Vamos lá, fora, eu tô vendo tua cara Vamos lá, fora fumar um cigarro E eu saí, mano Vamos matar esse filho da puta Puto, meu irmão Porque, meu irmão Ele falou não só de mim Mas falou da minha história Da minha família Minha família toda no destino, meu irmão Tá ligado? Eu tô aqui trampando Porque eu tenho competência Pra isso que me chamaram pra fazer Pra ouvir uma notinha dessa aqui, meu irmão E na hora que eu fui ver piada Eu levei com piada Eu fui fazer piada Na hora que eu fui fazer piada O cara tira o microfone da minha mão E fala Me respeita que eu sou amorista de verdade Aí eu fiquei maluco, meu irmão Só que aí eu fui pra lá E foi um negócio Que o Telmo de Lugan conversou comigo Falei assim, mano Se você faz um negócio desse Se você tá errado Você dá um murro nele Você é o cara que não aguentou a piada Porque aí ele vai dizer que foi uma piada Faz o seguinte Aqui, ó Tua cabeça Faz seu trampo Corre atrás do teu Ele que se foda pro lado dele, meu irmão Não vai fazer nada pra prejudicar ele E você vai fazer o seu, meu irmão Se ele tentar te prejudicar Vai dar merda pra ele Porque todo mundo sabe Que é o cara que você é Que você é um cara legal Que você trata todo mundo bem Você faz tudo certo Você é um comediante competente Então você não precisa dele pra porra nenhuma Só esquece que ele existe Eu falei Porra, tem razão E é isso E aí eu comecei a focar no meu trampo E ele pra lá Tanto que eu não tenho raiva dele Que eu não falo o nome dele aqui Porque se eu tivesse raiva ainda Eu ia fazer questão de falar Pra galera saber quem foi E o que ele fez Foda-se Foda-se Eu não tenho raiva dele Não, eu conto assim Porque, cara, foi um bagulho pra mim Na época Parece chocante Eu fiquei revoltado Ficou todo mundo chocado Mas é, mano O que tem é isso, cara Os caras, tipo Ah, se chamar o Rabinho Eu não faço O que tem é isso, cara, foi um bagulho pra mim O que tem é isso, cara, foi um bagulho pra mim O que tem é isso, cara, foi um bagulho pra mim